Como espelhar a tela do celular no PC? A gente vai precisar de um adaptador desse Bluetooth, tá? Porque o PC, pelo menos o meu não tem, né? O meu não tem Bluetooth. O meu PC é um PC antigo, ele não tem Bluetooth. Os de agora devem ter, né? Mas o meu, como é antigo, não tem. Vocês que têm um PC que tem uma placa de Wi-Fi aí, vai ser molezinha. Mas pra gente que não tem, a gente precisa disso aqui. Então a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que vir aqui em configurações, tá? Clicou no menu iniciar, configurações. Em configurações, vocês vão vir aqui, ó. Sistema, telas e sons aqui. Aqui vai estar escrito, ó. Projeção para este computador, tá? A gente vai dar um clique nele. Este dispositivo não dá suporte à recepção Miracast. Não é possível projetar nele sem fio. Então quer dizer, a gente não tem. Porque a gente não tem Wi-Fi no computador, entendeu? Então a gente não tem como espelhar a tela do celular aqui. Mas a partir do momento que a gente pegar esse adaptador e colocar aqui, ó. Na entrada aqui do nosso PC. Colocamos aqui. Ali ele já faz já o barulhinho de que já foi colocado, né? Ou alguma coisa na porta USB. E ali, isso aqui vai mudar, entendeu? Porque agora a gente já vai ter um Wi-Fi aqui no celular, tá? Ó, o meu já tá ativado. Porque eu já configurei, ó. Já tá tudo certo. Se vocês comprarem e não tiver... E vocês não souberem configurar, é só clicar aqui no vídeo. Que aqui vai ter, é... Aqui mesmo no canal. Vou deixar no final. Pra vocês verem como é... Como funciona a internet. Se é rápida, se é lenta. Eu fiz todo esse teste aí com esse adaptador Wi-Fi. Aqui eu já tô conectada na minha rede, ó. Que é a minha rede da corujinha. Eu não conectei o cabo de internet aqui, tá? Tá sem cabo. Aí aqui, ó. Continua ainda assim, né? Mas agora eu vou fechar. E vou abrir de novo. Que aí vocês vão ver que vai mudar a opção ali pra gente, tá? Ó. Configurações. Aqui. Tela. É... Sistema, tá? Aí aqui a gente vem em... Projeção para este computador. E aqui já fica azul pra gente. Tá vendo? Recursos opcionais. A gente já tem uma opção. Vamos clicar aqui. Aqui a gente vai clicar em adicionar um recurso. Aqui a gente vai descer por... Deixa eu ver aqui. Vídeo. Vídeo sem fio, tá vendo? Vocês vão procurando um a um se o de vocês não estiver aqui embaixo, tá? Vocês vão clicar aqui. Vão clicar em instalar. E pronto. Vamos deixar aí a mágica acontecer, tá bom? Ó. Ali tá instalando aqui no cantinho, ó. Tá vendo, ó. Vídeo sem fio. Tá sendo instalado. E vamos esperar que daqui a pouco eu volto. Terminou de instalar, ó. Vídeo sem fio instalado, tá? Aí agora a gente já terminou nessa parte aqui, né? Então a gente pode vir aqui, ó. Clicar em voltar. Aí aqui, ó. Tá vendo que aqui já mudou? Inicie o aplicativo conectar para projetar neste computador. Vamos clicar aqui. E olha a tela que ficou. Tá vendo? Tá falando ali pra gente pressionar CTRL mais S se a gente quisesse abrir alguma configuração, tá? Mas como a gente não quer, a gente vai fazer só isso aqui mesmo. Gente, lembrando que aqui eu tenho um celular Samsung S20, tá? Se for para espelhar em outro celular, eu não sei. Mas no Samsung, normalmente é assim, ó. Você desce aqui até ela, tá? Aí você vem aqui, passa para o lado. E aqui tem Smart View. Se não for Smart View, é Screen Mirror, tá? Mas aí, aqui no meu caso, é Smart View. Pode ver que aqui, ó. A gente já tem a opção aqui para clicar. Essas aqui são as TVs que aparecem aqui dos meus amigos, tá? De volta da minha casa. Mas olha só. Esse aqui LG, você tá vendo que LG é o meu monitor. Tá perguntando se eu quero espelhar com ele. Mas eu vou espelhar com esse aqui, ó. Desktop 85 Star 52, que é o mesmo que tá aparecendo ali, ó. Tá vendo? Então é nele que eu vou clicar, tá? Ó. Vou clicar aqui. Aí pergunta aqui embaixo se eu quero iniciar o espelhamento com Smart View. Eu vou dizer que sim, iniciar agora. E a gente vai esperar. E já foi, ó. Na mesma hora, tá, gente? Tá vendo? A tela do meu telefone tá horrível porque eu tô gravando com um Auto-G. Antigo pra caramba, então. Por isso que tá assim, tá, gente? Mas olha só. Que legal, né? Muito legal. Ó. Bem espelhado, tá? Na mesma hora foi. É... Vamos clicar aqui rapidinho no YouTube. Só pra gente ver como é que vai ser aqui no YouTube. Só pra gente ver se vai ter algum travamento. Alguma coisa assim. Vamos clicar aqui. Ó. Tá indo bem rapidinho. Ah, calma aí. Aqui já tá até a música aqui, ó. Vamos clicar nesse sertanejo aqui. Comercial. Calma aí. Vamos pular aqui. Tá perfeito, tá, gente? Pronto. Então, vou deitar a tela aqui, ó. Só pra vocês verem, ó. Como fica, tá? Ó. Perfeito, né, gente? Ó. Aí, tá? Vou dar uma pausa aqui. Vou sair daqui. Calma aí. Pronto. Pronto. Vocês viram que deu pra ir tranquilo, né? O YouTube tá funcionando normal também pra navegação, ó. Tudo certinho, tá? Você abre aqui. Gente, a minha tela... Não sei por que minha tela tá aparecendo pra vocês assim horrível, mas na verdade não tá ruim não, tá? Tá indo tudo bonitinho, certinho, tá? Mais o quê? Ó. Tudo... Não tá tendo travamento, não tá tendo nada, tá? Bom, gente, eu acho que é isso, tá? Se vocês quiserem clicar aqui pra ver suas fotos, também vocês vão clicar e vai dar pra ver tudo certinho. Pra desconectar, vocês vão clicar aqui, ó, nessa opção aqui, ó. E aí vocês vão clicar aqui, ó, em desconectar, tá? Que aí sai. Gente, essa tela aqui... Por exemplo, se vocês ficarem presos aqui nessa tela aqui, ó. Vou clicar aqui de novo. Só pra vocês verem. Ó. Se vocês clicarem aqui e não souberem sair, é só vocês fazerem assim, ó. Ó, vim aqui nesse cantinho. Lá no cantinho que aparece a opção de X, tá? Pra você sair aqui, ó, clicar e sair da tela, tá bom? Só pra vocês não ficarem presos aí. Vou deixar o link na descrição pra quem quiser comprar o adaptador Wi-Fi. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa um joinha aí, diz aí no comentário o que vocês acharam. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!